Vamos começar com Outubro Rosa, porque Outubro é o mês de prevenção ao câncer de mama. E hoje a CON fez o lançamento da campanha, que terá várias atividades durante o mês todo. Vamos ver. O lançamento da campanha Outubro Rosa aconteceu na entrada do Hospital do Câncer e contou com a presença de médicos, pacientes e funcionários da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. A programação vai ser bem extensa, porque é o mês de outubro todo, né? Começando hoje, primeiro de outubro, com palestras, entrevistas com os médicos. Dia 26 de outubro também nós vamos fazer a caminhada pela vida, é a oitava caminhada, né? E vai sair da praça da catedral e vai até o santuário. Dentre as atividades do lançamento da campanha, algumas pacientes oncológicas foram maquiadas e participaram de uma sessão fotográfica. As imagens serão expostas a partir do dia 7 de outubro em diversos pontos de Divinópolis. Estou adorando, né? Ser maquiada, sendo tratada como uma princesa, como toda mulher merece. Ótimo. O outubro rosa é celebrado em todo o mundo e foi criado nos anos 90 nos Estados Unidos com o lançamento desse laço cor-de-rosa, que é o símbolo da campanha. O mês é uma data para reforçar a importância da prevenção e do cuidado com a saúde. O câncer de mama é uma doença altamente prevalente no Brasil e no mundo, né? É uma doença altamente incidente em países, tanto em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. É uma doença que tira a mulher da sua fase mais produtiva, do convívio com a família, do seu trabalho, para ficar exclusivamente em tratamento. Então, é uma doença de alto impacto social, né? Ainda é o câncer que mais mata as mulheres no mundo inteiro. Então, o outubro rosa, ele existe para chamar a atenção, para que as mulheres venham se cuidar, venham fazer o autoexame, venham também fazer os exames de rotina, principalmente a mamografia. A identificação do câncer de mama na fase inicial é imprescindível para o sucesso no tratamento. O autoexame, ele é importante para a mulher se conhecer. Ela se conhecer como que é seu corpo e na ocorrência de alguma alteração, ela perceba rapidamente que essa alteração está acontecendo e aí ela vai procurar ajuda. Há um ano, Jussara descobriu que estava com câncer depois de fazer uma mamografia. Desde então, ela está em tratamento e ressalta a importância da prevenção. Eu tenho que falar para fazer o autoexame mesmo, porque eu não fiz por alguns anos. Quando eu fiz, eu descobri que já estava no estágio mais avançado e é onde eu perdi o seio todo. Se eu tivesse feito com antecedência, o tratamento seria mais leve. Os homens também devem ficar atentos. Como a doença é rara nos homens, não existe assim uma campanha, nem um programa de screening, de rastreamento da doença entre os homens. Realmente, a incidência na população masculina é muito menor. Na verdade, então, os homens têm que ficar atentos se eles perceberem alguma alteração. Como a mama dos homens é menor, se essa alteração acontecer, ele tem a possibilidade de perceber mais rápido. Essa informação é muito importante, porque é claro que as mulheres têm que se prevenir. A campanha é voltada para todos, mas a incidência é muito maior. Para você ter noção, o número de casos em relação, na verdade, no total, é 1% nos homens. E também pode ter câncer de mama, 1%. Mas é a maior causa de morte de câncer em mulheres no mundo. No mundo. E se o câncer for diagnosticado lá no comecinho, como eu disse, vai melhorar muito, muito mesmo. A recuperação, o tratamento vai facilitar e muito. Para isso é preciso o quê? Mulheres. Detalhe também. Não importa a idade. Tem aquele negócio, ah, acima de tal idade, tem a possibilidade maior? Tem, tem sim. Mas todas as mulheres devem fazer o exame, o toque principalmente. Essa semana, na sexta-feira, o Augusto estará com vocês. Ele vai trazer o destaque do Alterosa Comunidade dessa semana, que vai ser especial, porque a gente vai falar de Outubro Rosa. Nós entrevistamos uma cantora, a Cláudia Rocha. A Cláudia tem um talento incrível. Ela é de Itaguara, na verdade, ela nasceu em Belo Horizonte, mas a família é de Cláudio, ela mora hoje em Itaguara. E a Cláudia, ela teve câncer de mama. Ela se curou de um câncer de mama. Ela lutou contra essa doença e com o seu talento, com a sua voz, com a sua arte, graças a Deus, isso a ajudou a recuperar. Ela, inclusive, teve que retirar uma das mamas. E ela deu um depoimento impressionante e falou, Cláudio, o meu erro foi achar que como eu era mais nova, que as pessoas mais novas, as mulheres mais novas, elas não devem ter o cuidado. E eu não fiz isso, eu fui ver depois. E ela tinha, ela tem, é uma pessoa nova ainda, mas quando ela teve o câncer, principalmente, era uma moça mais nova. E acaba que as pessoas falam, ah, mais nova não tem o que fazer, tem sim que tomar cuidado. Seja nova, seja mulher, seja homem, todos nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Principalmente em relação às medidas que são preventivas. Eu falava e falo sempre aqui no Alterosa Alerta, graças a Deus, que hoje nós temos a ACOM, nós temos várias outras organizações, ONGs, pessoas que ajudam no tratamento do câncer aqui na nossa região. Assim como nós temos também em outras regiões do país. Só que aqui, graças a Deus, funciona porque tem muita gente trabalhando em prol disso. Então, o diagnóstico aqui na nossa região, em relação, em comparação a outras regiões do estado, principalmente, ele é muito mais rápido. A pessoa, quando descobre que tem um câncer, para ela fazer os exames, para ela começar o tratamento, graças a Deus, ainda não é o ideal. Mas ele é bem aquém do que outras regiões. Tem estados, tem regiões aí no país que para você descobrir um câncer e começar um tratamento, vai de seis meses a um ano. E no câncer, com câncer, você não pode esperar esse tempo todo. Em hipótese alguma. Então, tem que ser diagnosticado, tem que fazer os exames e começar o tratamento imediatamente. Quanto mais você começar, mais cedo você começar esse tratamento, melhora a sua recuperação, maior a possibilidade de cura. E aqui, graças a Deus, a gente tem esse trabalho que é bem feito pela Acom, por outras entidades também. E gostaria, inclusive, que o pessoal pode mandar os nomes aqui das entidades, para que a gente possa falar aqui no Alterosa Alerta, para que você contribua, para que você participe das campanhas, porque o poder público nessa questão, às vezes, ele é falha. Ele é não, às vezes não, ele sempre falha. Se não fosse terceiro setor, essas ONGs, essas pessoas, se fosse deixar tudo pelo SUS, você pode ter certeza que a coisa ia ser bem complicada. Apesar de que a Acom, por exemplo, faz exame que é pelo SUS, faz. Mas como ele já tem uma organização, já tem uma estrutura, já tem um encaminhamento, isso anda mais rápido. Em outras situações, não. A gente sabe disso. Mas parabéns aí, Acom, pela iniciativa, mais uma vez. A todos que trabalham na prevenção do câncer. E mulher, faça o exame. Alguns minutos. Em frente ao espelho, durante o banho, exame de toque. Viu alguma coisa, notou alguma coisa diferente? Procure o seu médico. Não deixe para amanhã. É para agora, é para hoje. Combinado?